Bom, galera, eu tô com a questão 2 da OBMD, né? Lembra? OBMV, Olimpíada Brasileira de Matemática, que eu acho que é virtual, né? No caso, porque ela é feita online. E, bom, a questão 2, na verdade, essa questão aqui é a 2, eu já fiz a 1 no canal, então confere lá o outro vídeo. Se inscreve aí, porque nesse momento eu tô com 98 inscritos e falta 2 pra pegar 100. Segue eu lá no Instagram, exatizando, underline, é nóis. Beleza, vamos aqui, vai. A Luísa, ele diz assim, né? É uma questão mais ou menos de lógica. A Lu, eu abreviei, a Luísa é maior que o Antônio. A Maria é menor que a Lu. O Antônio é maior que o Júlio. E o Júlio é menor que a Maria. Então, quantas pessoas tem a Luísa, o Antônio, a Maria e o Júlio? Tem a Luísa, a Maria, o Antônio e o Júlio. Tem 4 amiguinhos. E ele quer saber quais dos dois têm as alturas, eu vou chamar de H, iguais. Então, vamos lá. A Lu, eu vou representar por L. O Antônio, eu vou representar por A. A Maria, por M. E o Júlio, por J. Sempre que você tiver esse problema, você vai tentar associar ele à matemática, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos tentar associar como se fossem grandezas. Então, a Lu é maior que o Antônio. Então, L é maior do que A. Certo? Então, a Maria é menor do que a Lu. Então, a Maria é menor do que a Lu. Certo? Aí, a gente tem também. Antônio é maior do que Júlio. Então, Antônio é maior do que Júlio. Do que J de Júlio. Júlio é menor do que a Maria. O Júlio é menor do que a Maria. A Maria é a Maria aqui, ó. Júlio é menor do que a Maria. Então, Júlio é menor do que a Maria. Certo? Então, basicamente, lembra que o Antônio... O que eu vou fazer? Você lembra que o Antônio... Vou puxar pra cá. Lembra que o Antônio era maior que o Júlio? Lembra? Então, a Luísa é maior do que o Antônio, que é maior do que o Júlio. Certo? E se o M é menor que o L, que a Maria é menor do que a Luísa, isso na altura, quer dizer que a Luísa é maior do que a Maria. Concorda comigo? A Luísa é maior do que a Maria. Então, a Maria é menor do que a Luísa. Eu só tô escrevendo matematicamente. É a mesma coisa falar que a Maria é menor do que a Luísa. E ele só fala isso pra te confundir. Então, o L é maior do que o M. E aí, a gente tem que o seguinte... Quem que o M é maior? Ele diz que o Júlio é menor do que a Maria. Então, a Maria também é maior do que o Júlio. É só inverter o sinal. Aquele só diz isso pra te confundir. Por que ele não deu todo mundo como maior? Pra te confundir, entendeu? Esse é o enunciado que ele deu na questão. E eu tô borrando todo ele pra ver se você entende, entendeu? Se você entende, entendeu? Eu acho que é isso. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, pode comentar que eu vou responder com certeza. L é maior que M. E o M é maior que o Júlio. E, bom, só sabendo isso, a gente já determina, né? Quem tem altura igual. Por quê? Porque o Antônio é menor que a Luísa. Mas ele é maior que o Júlio. A Maria também é menor que a Luísa. E também é maior do que o Júlio. Então, tem a mesma altura. Eles têm que ter a mesma altura. Porque se eles tiverem altura diferente, isso daqui pode ser trocado com esse. O Júlio pode ser maior que ela, que a Maria. O Antônio pode ser menor do que o Júlio. Pode acontecer várias coisas. Então, eles têm que ter, obrigatoriamente, alturas iguais. Ou muito parecidas. Então, a questão nos diz quais que têm alturas iguais. Que seria a Maria e o Antônio. O Antônio. A Maria e o Antônio. Certo? São as duas pessoas que teriam alturas iguais. Certo? Aqui, ó. A Maria. Que se eu não me engano, é a alternativa E. Certo? Da questão 2 da OBMB de 2018 ou 2019. Não lembro. Tá aí no título e que eu vou lançar esse vídeo depois do que eu gravei. Então, eu vou fazer uma pesquisa melhor. Muito obrigada por assistir. Ó, se você quiser tirar um print, eu espero que tenha pego tudo. Pegou tudo bonitinho. O que que é a grande sacada desse problema? Você saber mexer matematicamente com o enunciado. É lógica. É basicamente lógica esse problema. Você podia resolver por lógica. Só que eu fiz de uma forma mais metódica. Pra você entender. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Segue eu lá no Instagram. Exatizando o underline. É nóis. Falou. Tamo together. Ihu!